Fala aí galera, bem-vindos a... Quem que cê tá aqui cara? Eu vou gravar um vídeo aqui pro YouTube Não, essa aqui... Eu invadi sua casa, sai Lipão Ai tá, desculpa mano, desculpa, desculpa Rapaziada, é o seguinte, Scorpion aqui Ivadir a casa do Lipão Porque hoje, não, cê vai ficar Cê vai participar Eu, você e o Cleber E o Cleber? É o Clebinho, é o Clebinho Lipão, como eu invadi sua casa Fala tu, fala tu E eu tenho uma arma Beleza, eu não gosto dessa arma não, véi E o martelo do like O martelo do like Você vai ter que aceitar o meu desafio Por livre e espontânea pressão Beleza, não, eu aceito com certeza O que que você quer, o mestre, Scorpion? A gente vai fazer hoje um desafio No Riders Eu vou desafiar o Lipão a fazer uma manobra E ele me desafia a fazer outra manobra É isso mesmo? Só isso? Só isso Então tá tranquilo na minha cheira não, véi Tá tudo certo Aí, viu, tá tudo certo Pessoal, então ó, tamo aqui Vamos, eu tô usando o Windows Switch Vocês conhecem o Riders, cara Dá pra jogar tudo que você imaginar Esse jogo que é maravilhoso, né, véi É, e agora O paraquedas tá funcionando Não tava acontecendo O paraquedas não tava funcionando Por quê? Então, véi, eu não sei Teste de novo aí Hum, vamos ver Ó, você joga O paraquedas Pá, ai Ah, agora tá funcionando Não tava funcionando o paraquedas antes, véi Eu queria mostrar pra vocês Era o paraquedas invisível, guys Ia ser doida Tá, ó, Lipão Vamos chegar aqui Eu vou, eu vou ter que fazer A ideia que eu Tenho que falar pra você Uma manobra Aham E você tem que copiar Idêntico Idêntico Eu não posso falar uma manobra aleatória Eu tenho que falar uma manobra Que eu consiga fazer mesmo Tá, tem que ser uma manobra fácil É, não Que eu consiga fazer E falar o nome dela Tá bom, então Ó Você já vai lançar a braba já, mano? Ó, a primeira Eu vou fazer Vou dar Mortal Mortalzinho Só mortal pra Um front flip Isso Só pra começar Ah, já vou até ver aqui no teu controle Qual a manobra que tu vai fazer, hein, pai Preparado, Lipão? Eu tô Ó Manobra Duas Duas, tá, válido Tá, beleza E aí, tu vai conseguir dar esse dama mortal? Vou, vou, vou Pai, não vai Deixa eu ver se eu de leve Então vai lá Ó, eu vou vir aqui já Ó Fiz um, fiz um, fiz um 1 a 0 Vai, agora você escolheu a manobra E me desafia Tá Beleza Ó, pessoal Agora eu vou desafiar o Scorpion Vai ser uma manobra bem simples, tá? Bem simples Tá, o que que é? 360 360 É Essa aqui é a manobra de amadores mesmo De amadores Eu vou ter que fazer 360 Assim Calma Tu chega ali Tu fez um 720 Ah, vale É um 360 Galera, um ponto Um ponto e meio pro Scorpion Um ponto pra mim Por que um ponto e meio pra mim? Pera, quer dizer um ponto e meio pra mim Ok, ótimo Tu ganhou meio ponto nessa Ah, é? É, é, é Não, mas no outro você fez só um também Então você Então dá um ponto pra cada Um ponto pra cada Fechou, então Um ponto pra cada Justo, justo Pronto Agora tu é uma manobra, Scorpion Ah, que que Olha, eu acho que eu vou mandar agora Eu não sei se você sabe Então talvez eu te quebre Ah, qual que vai ser a manobra Mas eu vou mandar um float flip Com o Superman Um front flip com o Superman? É, e o negócio vai ser Agora Aqui, ó Aê Front flip com o Superman Ah, deixa a culpa Vai, vai, vai Tenta aí, tenta aí Tá, eu vou tentar aqui, galera Eu vou tentar aqui Front flip com o Superman Mano, é que eu vou Lançando as manobras igual uns loucos Eu não fico contando As manobras, entendeu? Eu aprendi a decorar cada manobra Eu não Vou fazer as manobras igual um louco, velho Aí, ó Aqui, ó Quase, errou um botão Ah, errei um botão Tu viu que eu segurei o guidão da bike? Aham, vai Agora escolhe Faz uma manobra aleatória Eu vou tentar seguir Vamos lá Agora eu vou lançar esse daqui, ó É um 360 com o front flip Tá, 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 tá Eu preciso fazer aquele joguinho lá das coisas? Não, 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 não Tá, então você fez o quê? Eu fiz 360 com o front flip Eu não sei o que você fez, mano Vai, vai, vai Tá, eu vou vir aqui, ó E... Posso mais uma vez? Vai, vai, vai Eu dou uma colher de chá pro Scorpion Vai lá, ó Vai 360 com o front flip Meu Deus do céu, eu tô ferrado Olha, não sei o que você fez nada Olha, Lipão Eu vou fazer o que eu acho que você fez Yeah Não foi isso, né? Não Não, não, não Tá, mas foi bonito, Lipão Cara, tu fez um desafio mais impossível Repetir manobras no... 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 No riders É muito difícil, velho Muito Então vamos fazer um desafio de pontuação? Vamos Tá De pontuação é o top Pessoal, seguinte Agora Tamo aqui pra Manobras impossíveis Quem tiver a maior pontuação Talvez Eu tenho um negócio aqui Que eu curto Fazer a manobra no estilo de botão Que eu acho que é mais fácil Lipão faz de um modo ele mais profissa Só que eu acho muito complicado Bom Scorpion Zera Mostra as suas habilidades de Riders Republic Comecei mal Começou mal já Comecei mal, tá É Vamos lá, ó Vai lá, ó Mostra as suas habilidades de Riders Republic Ai, ó Esse daqui Agora sim Esse é um dos melhores mapas do Scorpion Ó, tirei a bike Meu Deus do céu Já foi 15 mil, velho E agora rodeio De novo Ô, 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 ô Meu Deus 724 de alguma coisa Mano, tu viu que esse mapa Tu nunca jogou esse mapa, né? Ó, 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 ó Spider-Man Spider-Man Esse aí foi um Spider-Man Bye-bye birthday Ó, 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 ó Ai Essa foi feia, né? Mas o Scorpion já tá com 46 mil pontos, gente Nossa 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 Ai Chega de girar a bike, caramba Mano, tem gente na vida real Que faz exatamente essa manobra aqui, né? Tem Porque eu já vi vídeo na internet Da galera fazendo manobra assim Vai tipo girar assim a bike De todo esse jeito? Pior que tem, mano Tem uns caras que são doido doido E metem umas dessas Meu Deus Você vai conseguir 100 mil pontos, velho Ó, ó, segura a bike de ladinho agora Ok Segura aqui, ó Pra frente Ai Caraca, mano Galera, com certeza o Scorpion treinou Antes de vir aqui me visitar Que treino final Ele treinou antes de vir aqui me visitar Eu sabia que ele ia desafiar Porque, ó Eu fiz desafio na livre espontânea pressão Não, não, não Eu não quero essa arma não, velho Agora é a minha vez, né? Olha, galera O Scorpion fez 89 mil pontos É, mano Só que ele treinou Eu treinei Eu treinei Ô, mano Olha isso, Lipão 15 mil 15 mil no Marro Mais 11 Tu treinou antes, pai Você não treinou, não, né? Eu não treinei, não Não, olha o que você tá fazendo Nossa 7 mil só 7 mil, mas a manobra é bonita Ok Ok Eu não consegui completar a manobra Você queria fazer ela diferente? Eu queria fazer o... Aquela manobra que a gente conhece O hotfuso do hotfly? É Ai Mas mexe 360 aí que ia ficar legal Ó, beleza Ó, não deu Ah, a primeira foi linda, mano Eu emocionei, emocionei Esse é o problema Não pode emocionar Vai Aí Ok 11 mil pontos 58 e... Vem Por que eu tô torcendo pro Lipão, véi? Ai Tem mais uma Nossa 70 mil pontos 74 mil pontos Ai Foi por pouco, véi Foi por pouco Opa Foi por pouco essa daqui, véi Então vamos lá Contando no começo lá Vamos dizer que tá o quê? Quase empatado Tá empatado, vai Empatado Ó, mais uma aqui, Lipãozera Vamos ver, ó Tu vai lançar uma manobra braba aí no cânion? Eu vou mandar aqui um rodeio, ó Rodeio? Rodeio Ah, mas essa bike é ruim pra manobra Eu acho que é boa Não é Não é? Pega a estrelinha Aqui, ó Ela não faz as mesmas que as outras, entendeu? Ah, mas é que nessa corrida em específico não tem como jogar com a outra bicicleta Não, não tem como Mas a gente consegue brincar, ó Superman, ó O Superman dessa que é mais bonita É, é mais bonito Quer ver? Lança aí, lança aí Ó, ó que massa Caraca Pega a estrelinha Calma aí, calma aí, calma aí Joga Oh Nossa Ai, tirei a bike Galera, o Scorpion veio aqui me visitar E eu só tô apresentando as pistas mais bravas de riders, véi O Lipão que eu apresento Nossa, foi esse aqui Tu não tinha jogado essas pistas no deserto? Não Ó, 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 ó Oh Será que dá pra mandar o 360 legal aqui? Acho que dá, ó Ó, você viu segurando a bike? Isso aqui é difícil de fazer É difícil, mano Na vida real, galera, pra fazer isso aqui é doido Ó, vai, lança de novo Ó, tirei a perninha Nossa, 15 mil pontos, véi Tá, agora eu vou tirar a perninha aqui de novo Pô, são umas manobras mais simples Às vezes que tu faz, só que faz mais pontos Exato É, é porque são umas manobras que Sei lá, no controle é um pouquinho mais complicado de fazer Ó, agora o negócio é Uou Uou O que eu fiz? 16 mil pontos Galera, eu nem sei como é que eu fiz isso Caraca, mano Eu tô ficando preocupado, galera Ó Agora eu peguei o giz Como é que faz isso? 144 mil Essa eu aperei Foi mal, mano Essa e foi na cagada Foi, ó, galera Nossa, eu tenho uma missão difícil aqui, hein Olha, Scorpionzeira Eu tô jogando no modo mais difícil que o Scorpion, tá? É, esse modo é pelão, hein Ó, ó, ó Ah, mas é 20 mil pontos nessa 20 mil pontos nessa aqui, papai Não, não pega estrela Não pega estrela Não pega estrela Não pega estrela Ah Ai, 32 mil já 20 mil pontos Vai Ok Ó, galera, dando que legal Do outro lado, né? Aham Galera, mas que no Riders tem muita gente jogando É uma parada absurda, absurda, absurda Ah, mano, eu consigo Começo bem, mas depois não consigo mais fazer as manobras, velho Vai Ah, esse daí foi legal Nossa, esse daí foi bem legal 53 mil Ó, os caras que passaram lá Ó, a galera aí, ó Que passou ali Ativa toda a velocidade aí, hein Então, eu tô esperando o boost aqui, ó Boa Ah, se esbringou um pouco o boost, esqueceu da manobra Ai, calma aí, calma aí Pô, o meu era mais difícil, mano De fazer algumas manobras Eu faço umas manobras muito bravas Bora Você começou bem e depois começou a ir mal Ok, 13 mil 13 mil, vai Ah Mano, bizarro, ele trava Ele trava o ciclista, velho Depois de uma manobra brava, velho Vai, vai, vai Você dá pra ele mostrar uma coisa Legal Ô, louco Caraca, 14 mil só nessa Ah, ele está roubando Vai Beleza 110 mil Foi por pouco de novo Ficou 30 mil E mesmo jogando no modo mais hard, velho O que que tu acha agora de a gente fazer de snowboard? Tchere de aceita Lipanzero, ó Eu tô aqui de bike É uma bike Bike monster truck Olha isso, que doido, mano Ó, eu chutei Bom, galera Dá pra lançar braba aí, ó A gente tá chegando a parte de snowboard Eu não tenho essa paradinha Eu gostaria de ter Nessa bike tu não tem Não tenho essa bike Eu tô triste Eu gostaria de ter Pega uma prancha de snowboard aí Olha Agora o negócio vai ficar testo, galera Snowboard eu não sei se eu já aprendi Eu acho que eu nunca tentei Nossa, eu tô sem camisa, velho Você tá com frio, não? Não, mano Eu quero parar de gatão aí, ó Tá, e como é que é aqui? Tu tem que fazer muita manobra, velho A gente vai ver quem faz mais manobra Eu tenho só 13 ali, tá escrito Ok 13 manobras restantes, né? Agora aqui, ó Vou mandar um rodeio Ó Agora eu tiro aqui Boto do outro lado E foi Caraca, mano O Scorpion joga no easy, galera Vai, bora pra cá Tira Coloca Ai, você vê que eu tô quase morrendo Ó É, mas eu acho que A vida reseta, né? Então, era pra ter resetado já, né? Easy new Caraca, galera Será que eu vou passar por cima? Passa Não Quase Ó, eu vou tentar, hein, mano Eu podia ter passado pela câmera pra deixar uma foto Olha o flash Tá Ó, vai dar uns 100 mil pontos, eu acho Ai, podia ter pegado ali o negocinho Total Ok Ai Uh, quase caí Ih Você já tentou jogar no mesmo Morreu Tentou jogar no mesmo modo que você? Cara, eu acho mais legal esse modo do que o que O Duripan, ó O meu pra fazer manobra, eu aperto o botão Duripan usa analógico Analógico Então, ó, eu fiz 120 mil pontos Tenta nesse daqui Eu vou tentar nesse Vai Eu tenho que apertar analógico aqui também Mas pra dar um giro, né? Um giro, é Ah, papai Vai, Lipão Quase matou coala ali Nossa Quase matou coala, Lipão Ah, papai, eu acho que eu entendi qual que é a fita do teu É, ué Aí Aperta Y, X agora Y primeiro, depois do X Tá Vai Ok Ó, Y X Depois do X É, é aula, galera O Scorpion tá fazendo uma aulinha aqui Básica É que eu fiquei treinando o tutorial desse jogo por, tipo, uma noite inteira, cara Pegou a câmera Uou Ai, é, mais ou menos Nossa Não, mas foi legal esse daí Aqui Tá, agora eu aumento você mandar o melhor possível Agora brinca no ar Ai Dezoito mil Caraca, dezoito mil numa manobra Ih, foi Ó É Foi, foi Foi sessenta mil Cara, quando você pegar o jeito desse modo aqui, você vai se apaixonar Ah, receba Então O Scorpion provista aqui é assim, mano Pra ser justo, no próximo agora, a gente vai fazer de bike, eu vou no teu comando É, no próximo tu vai no meu comando Vou no teu comando Fechou Pessoal, olha essa rampa O Lipão vai começar agora Lipão Dale, eu não quero nem ver a pista Dale Não vai nem ver a pista, né Não Esse aqui é igual o The Red Bull of the Hell Ó, então eu vou começar, tô aqui E depois o Scorpion vai jogar no meu No comando do Lipão Que é com os dedos, que eu não sei usar Com os dedos muito louco, né, pai Olha Nossa Aí, foi legal Aí já foi brabo, né Ó, 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 ó Lança Cara, é igual o The Red Bull da vida real No meio das casas É igual o The Red Bull, mano A galera passa em casa, em escada Nossa, esse daí é muito doido Beleza Double Flip Double Flip Boa Ah, rapazão, hoje eu tô meio desaquecido, tá ligado? Ah, tô com o Scorpion aqui na minha casa Aí o Scorpion senta aqui e ele fica profissa, mano Bora, ó Ah, mas tem no meio pra caramba essas manobras Ah, alguma sim, né Alguma sim Tá lá terrisando tudo e tal Ai, quebrou os ossos Ah, vou voltar, pai Olha que ladrão Tem direito a dar uma volta também Tá, que ladrão Ladrão nada, padrinho É dobro rodeio, muita criatividade, o cara disse O cara gostou Que isso? Agora a gente vai vir aqui pra rampa de cima, ó Teleporte Solto fora Solto final Final Uhul Quase cê caiu Bora 60 mil 60 mil Foi bem Eu acho que tu vai conseguir fazer mais pontos Tá, eu vou tentar agora Esse modo aí Eu vou ver como é que usa esse modo aqui Ok Tu viu? Já foi Eu tenho que conciliar o analógico com... Com as paradas O que me incomoda um pouco Ai, ai, ai Ó Cara, tu vai conseguir mais pontos que eu acho, mano Será? O Scorpio, galera, ele estudou antes O Scorpio treinou... Treinou... Como é que a gente falava? Treinou à noite? Treinou à madrugada? Jogou de madrugada, velho Jogou de madrugada Pior que é, mano, ó Tu vai conseguir mais pontos, ó Ai, eu vou cair pra fora Ah, não Tu não viu que acha mais fácil, velho? Tu faz mais pontos nessa do que antes Será? Eu acho, mano Eu não vi tu fazendo 20 mil pontos antes Cara, eu não consigo acertar as manobras que eu quero Eu faço muito aleatório, assim Não, tu já ganhou de mim, já Não tem como Já ganhou, já Não, mano Tu já fez umas 3 de 10 Será? É, eu fiz 60 mil, tu já tá em 120 mil Tá Tu já ganhou de mim Olha, ó Então, mano É porque aqui eu faço aleatório Eu chuto as manobras, ó Então Ó, eu... Quando eu quero fazer uma... Que eu quero mesmo Ah, galera O Scorpio veio aqui na minha casa pra ser profissa Ó, eu consegui acertar o que eu queria agora Entendi Tá, esse aqui é o último? É o último, esse daí Tá, esse aqui eu vou tentar mandar pra valer Vai, manda Ah, foi... Foi? O último foi mais ou menos Foi mais ou menos Foi 100 mil pontos que tu fez Mas, bom, galera É o seguinte Eu espero ter curtido esse vídeo Mas, veja aqui o Mano de Pão Até o próximo Deixa o like, se inscreve Passa o canal do Mano de Pão e... Deixa o like aí Tchau, tchau É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau